é filho cv né nem sempre cavalo de alegria se ele tiver dentro do motor beleza se tiver solto na estrada não é tão legal assim e eu quero uma dica pra vocês que o seguinte quando eu vou para a estrada ao mesmo quando estou na pista as primeiras duas baterias quando eu chego eu nunca faço no agressive eu sempre ando dois três quatro segundos mais lento para ver se tem um buraco novo uma rachadura nova uma ondulação diferente se tem óleo como que está se tem orvalho ea o asfalto não está tão aderente então eu sempre tomo esse cuidado nessa não é diferente você viu o on-board da ktm eu vou deixar o link aqui embaixo daquele que eu dei a dica do pezinho tem um on-board e o que que acontece eu já tinha ido uma vez pra lá certo e você pode reparar que neste on-board eu tomo cuidado com os cavalos porque eu fui uma vez tranquilo para ir lá quando eu voltei que esse é o bote colocar agora os cavalos não existiam então eu vim na pegada e eu fui surpreendido pelos cavalos repara como que a estrada muda em frações de minutos né ea estrada é complicada porque o seguinte você tem cachorro tem cavalo em bosta de cachorro e cavalo em mancha de óleo pode ter uma batida numa curva cega pode ter um galho capotado que nem aquele teste da z900 que você viu tiu os caras tinha cortado a grama ali e estava cheio de sujeira pode ter charrete cavalo carroça então você tem que sempre tomar cuidado tá eu sempre faço isso quando eu vou na volta também eu subo uma vez volto aí eu dou uma olhada geral falo bom beleza vou mais uma e volto aí na terceira vez que eu vou e volto eu começo a ser um pouco mais rápido porque eu já sei mais ou menos com uma estrada você tem que levar isso pra você no track day e na estrada também estrada você sempre vai ter a situação surpresa eu mesmo indo e voltando fui surpreendido pelo cavalo quase tive que colocar de lado ele se ele cisma de atravessar completo eu ia ter que botar de lado ali apresentar pra ele a ktm com a lateral escrita ready to race porque ia ter que parar a zero é complicado entendeu então você tem que ficar sempre ninja então quando você vê meus onboards aggressive saiba que sempre antes de começar essa filmagem eu dei uma olhada pra saber se dá pra fazer ou não tá e mesmo assim eu posso ser surpreendido como estou falando agora eu fui não tinha cavalo voltei tinha cavalo fui surpreendido eu já sabia na próxima ida pra lá que ia ter os cavalinhos entendeu porque eu gosto de fazer um retorno aqui um retorno ali para treinar várias vezes às vezes as curvas é porque a minha alegria curva né eu não tenho um tesão em reto sempre foi assim então fica com o vídeo é nós estamos together me dá like se inscreve no canal eu estou recebendo mensagem de pessoas que se inscreve depois não está mais inscrito o like que não fica então insista persista deixe aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.